Tu já sentiu algum cheiro estranho? Vem ali de baixo e tu consegue sentir mesmo de roupa? Se tu nunca sentiu ou se tu já sentiu, fica aqui que no nosso 22º episódio do Tiraneuras a gente vai falar muito sobre saúde íntima. Bora lá! E pra começo de história, gurias de Deus! Olha essa neura, esse pepino aqui! Oi, Vaji, tudo bem? Mensagem enviada a 1h53 da manhã. Tu imagina a preocupação dessa pessoa. No grupo de amigas do curso, sempre tem um cheiro muito forte quando estamos juntas. Em uma sala fechada na biblioteca ou até mesmo na sala de aula. Comecei a prestar atenção pra tentar identificar de qual delas vinha esse odor muito forte. É tipo peixe podre, sabe? Eu já li algo a respeito, mas não lembro o que pode ser. E claro, não sei como falar, pois a pessoa pode se sentir ofendida. Me preocupa porque quanto mais a pessoa não procura ajuda médica, ginecológica, fica muito pior, certo? Como que se fala algo assim sem ofender? Eu realmente quero alertá-la. Beijos! Ai, senhor, gurias! Deixem aqui nos comentários se vocês gostariam que alguém chegasse e falasse, tipo, Amiga, tá com cheiro estranho, quem sabe vamos marcar uma gineco? Vocês gostariam? Vocês iam se sentir ofendidas? Vocês iam ficar mais neurótica? O que ia acontecer com vocês? Eu já tive esse cheiro de peixe podre. Gurias de Deus! A primeira vez que aconteceu foi no meio da pandemia. Vocês acreditam nisso? Era 2020, tipo, abril, maio, tipo assim, tudo muito fechado ainda. E eu tava super transando em casa, né? Começo de relacionamento. Então nós távamos lá nas 5, 6 por dia, 5, 6 por dia. E o que que acontece? A gardinerela é uma bactéria que ela já vive no nosso organismo e ela se prolifera quando o nosso pH vaginal fica muito alcalino. E o que acontece? O sêmen é alcalino. Então quando tem múltiplas ejaculações dentro do canal o pH vai ficar muito alcalino e aí a bactéria gardinerela vai se divertir ocasionando um cheiro podre. Ruim pra caramba. Aí me lembro que fui na ginecologista tomei um esporro porque eu, mesmo sendo da área da saúde estudando muito sobre as coisas e sabendo como eu poderia me tratar até de formas mais naturais eu preferi ir na ginecologista pra ver se era aquilo mesmo. Eu já tinha estudado, já tinha sentido dentro da minha prática clínica mas nunca tinha tido, né? Então eu queria ter certeza. Tomei um esporro da minha ginecologista porque ela falou, como que tu vem me procurar em meio a uma pandemia? Tipo assim, ó. Ela de máscara, luva, praticamente com uma capa assim por cima de tanta proteção e me xingando por que que eu estava procurando por causa de uma gardinerela. que é algo que as mulheres deveriam saber tratar de um jeito simples e fácil já que é simplesmente a gente deixar o nosso pH mais ácido que a gente consegue resolver. Mudei de ginecologista só pra vocês saberem, tá? Mas realmente, gurias a gente toma banho a gente passa sabonete e o cheiro não sai! O negócio impregna! Impregna! E a primeira vez que eu senti esse cheiro numa sala foi com uma paciente minha era uma paciente minha que inclusive tinha vaginismo nunca tinha conseguido ter penetração mas ela teve um desequilíbrio no pH dela e ela desenvolveu a gardinerela. E gurias, eu me lembro assim que eu abria a porta do consultório e veio, porque a recepção era pequena veio o cheiro assim o Jesus gardinerela e aí durante a avaliação eu vi aquela secreção com as bolinhas, o cheiro, pá! Deu! Ainda bem que era a minha última paciente porque parece que o negócio infesta no ar então eu sei muito bem o que tu tá passando aí com a tua amiga, né? Ah, nós estamos na biblioteca estamos na sala de aula e dá pra sentir o cheiro e daí o problema é que muitas vezes a pessoa não tem acesso a um ginecologista nunca foi acha que já tá fazendo a higiene correta não sei se a pessoa se acostuma com aquele cheiro porque é um cheiro muito forte mas o problema também é que fica impregnado na roupa então, por exemplo se eu estou de calça jeans agora e eu estou de gardinerela cara, eu vou ter que lavar essa calça porque mesmo de calcinha absorvente o negócio vai ficar marcado na roupa então me respondam ajuda das universitárias universitárias me ajudam Nath, tu ia gostar que te avisassem? Ah, eu ia Tu ia? Eu ia eu ia que me avisassem se fosse minha amiga mesmo, né? Ai, senhor mas é complicado, né? Eu falei pra ela quando eu fizer um story um post alguma coisa lá no Insta pega e compartilha no grupo das amigas e diz assim Bah, acho que eu estou com isso tipo assim Eu estou! Né? Vamos ver se mais alguém do grupo está também e como tu falou né? Tipo, isso pode vai que depois isso cause alguma interferência na vida íntima da pessoa e sim, né? Um pH que tá muito alcalino que já tem uma bactéria na região com o tempo isso não vai fazer bem pra nossa região íntima então naturalmente que a gente precisa tratar a gardinerela ela é uma bactéria que dá sim o cheiro podre mas ela é de muito fácil resolução e não significa que tu pegou aquilo de alguma de alguma pessoa mas sim ela pode também ter uma tendência mais sexual, tá? Mas a gente vai tratar isso fazendo com que o pH fique mais ácido então, por exemplo não se automedique, tá? Não se automedique por favor mas na farmácia a gente hoje em dia encontra cápsulas de vitamina C específicas pro uso vaginal então é importante a gente não se automedicar porque se a gente usar demais pode ficar muito ácido e desencadear uma candidíase hoje em dia também tem o ginocanistém que a gente tem pra candidíase a gente também tem pra gardinerela pra ajudar a reequilibrar o pH por exemplo um banho de assento de bicarbonato numa situação dessas ia piorar um milhão de vezes em vez de melhorar então a gente tem que ter certeza absoluta do que está acontecendo lembrando que se às vezes foi de algum jeito mais natural ah, usei o comprimido ali de vitamina C não melhorou o cheiro é sim importante a gente marcar pra ontem a consulta ginecológica pra ver se tu não tá com algum outro tipo de bactéria que também possa estar causando algum odor desagradável mas eu chegaria assim mandaria no grupo alguma informação e dizer bah, acho que eu estou com isso alguém já teve pra não ficar aquele negócio sei lá eu acho às vezes um pouco invasivo a gente chegar e falar tipo assim oh, eu senti um cheiro de longe ali às vezes a pessoa pode se ofender acabar se fechando e isso acabar prejudicando ali a sexualidade dela enfim é uma coisa fácil de se resolver e algum jeito vai ter que ajudar a lidar eu mandaria aquele postzinho e ficaria tudo certo e também chegou essa dúvida vagi preciso de ajuda agora fui no banheiro e vi duas verruguinhas no lábio interno o que pode ser? faz uns dois meses que não tenho relação sexual estou apavorada gurias verrugas na região íntima provavelmente HPV lembrando que a gente também não precisa ficar apavoradíssima porque a gente tem HPV de baixo risco de desenvolver câncer e de alto risco de desenvolver câncer o de alto risco a gente vai avaliar no nosso preventivo naquela coleta que a gente faz na consulta ginecológica mas essas verruguinhas externas geralmente elas são benignas o que significa que elas vêm ali só para incomodar daí elas vêm geralmente elas não dói elas não coçam mas são verrugas e às vezes elas podem se multiplicar e ficarem várias eu já tive HPV de baixo risco dessas verruguinhas e aí surgiram várias bolotinhas na região dos lábios que às vezes pegou um pouquinho de períneo então tu pode perceber que foi para o ânus foi na região do períneo da virilha lábio interno lábio externo mas Váge a criatura estava ali alguns meses sem transar como que foi surgir se ela não teve contato recente o vírus ele pode ficar incubado no nosso corpo esperando o momento que baixou a tua imunidade que tu ficou estressada ou algo mais oportunista que fez se aflorar pode acontecer de daqui uns dias tu olhar e não ter mais nada como pode acontecer de amanhã tu acordar e tá toda empipocada se continuar se proliferando tua ginecologista vai aplicar um ácidozinho nessas verruguinhas dói muito Váge curia a minha gineco me indicou um anestésico pra passar antes então eu passei acho que foi tipo duas horas a primeira passada depois de uma hora passei de novo ela deu suas orientações lá e na hora eu senti tipo ali uma ferroadinha ali do ácido mas tu já fez peeling no rosto e tudo mais vai levar de barbada então é algo simples de se resolver lembrando que se tiver aquelas formações mais cristas de galo for algo maior óbvio que o quanto antes tu vai procurar pra conseguir resolver de um jeito menos invasivo possível vou colocar também aqui algumas referências de HPV pra tu ver que não é às vezes só aquela verruga meio couve-flor que a gente via naqueles livros de biologia pode ser algo muito mais simples mais pequenininho e isso pode passar simplesmente pelo contato de virilha com virilha então nem sempre o preservativo vai nos prevenir de se contaminar com HPV porque se o HPV tava na virilha do boy esfregou teve coxa coxa ali já é o suficiente muitas vezes pra gente acabar se contaminando nada legal né me mandaram aqui uma pergunta ó que vai casar Pagi como é o nome daquele exame que devemos pedir pro gineco específico pra HPV se não me engano nós temos a possibilidade de fazer o preventivo que é aquele exame que a gente faz dentro do consultório do ginecologista que ele vai lá com uma espatulazinha com uma escovinha ele tira as células ali do nosso colo uterino ó vou deixar uma foto de colo uterino aqui pra vocês verem então ele vai lá passa uma escovinha e aí ele consegue ver se tem algum tipo de lesão alguma célula estranha alguma célula cancerosa porque o HPV de alto risco ele vai comendo as celulazinhas boas ali transformando aquilo num câncer aquele exame ele vai ver se tu já está com lesão mas ele não vai identificar se tu tem o vírus no corpo por exemplo tu pode ter pego o vírus teu corpo tem até dois anos pra tentar expulsar o vírus naturalmente e se não expulsou daí o teu corpo ele pode deixar aquele negócio adormecido por muitos anos e depois de uns anos ele vai começar a causar lesões então quando tu faz lá o exame da gineca tu vai ver que tem o NIC 1 NIC 2 NIC 3 que são os estágios ali que vai causando lesão vou deixar também uma foto aqui dos estágios dos NICs pra vocês terem ideia de como vai acontecendo essa evolução ali no nosso colo uterino aí a gente tem um exame que ele é muito mais inteligente que se chama captura híbrida que aí tu vai fazer dentro de um laboratório daí ele vai ver se tu teve contato com o vírus qual que é o lado muito bom disso? o lado bom da gente poder ficar despreocupada de poder tipo assim ah não fiz o meu exame certinho a cada dois anos ou a cada três anos como a gineca pediu lá do preventivo será que na próxima vez que eu for eu vou tomar um susto? muito provavelmente não então ele nos dá uma certeza e se por acaso aparecer um HPV de alto risco é muito mais chance de tu conseguir fazer depois futuramente um tratamento que seja menos invasivo então ele funciona como um belo preventivo também pra gente não chegar depois de alguns anos esquecidos do exame ginecológico e ver que tava tudo bem não tinha nenhum vírus ou não tinha um vírus então eu vou começar a fazer o preventivo anualmente pra pegar a lesão ali no comecinho e conseguir fazer um belo tratamento e não chegar tipo naquelas colonizações que tiram um belo pedaço ali do colo uterino então a captura híbrida é o exame que a gente tem hoje em dia e que pode com certeza salvar vidas lembrando que se por acaso apareceu na tua captura híbrida que tu tem o HPV no corpo pode ser que tu ainda esteja no período de expulsar o vírus como aconteceu comigo eu também lá em 2020 fiz o meu a minha captura híbrida pela primeira vez e apareceu que eu estava com o HPV de alto risco caiu meu mundo gurias caiu era meio de pandemia também foi tudo junto e aí começou as gardinerelas foi tudo junto sabe pensei puta que pariu eu vagina sem neura com HPV de alto risco sabe um dos mais agressivos fui lá cuidei da minha imunidade cuidei do meu emocional fui em um médico que me receitou algumas coisas assim alternativas como ozônio e tal pra gente conseguir melhorar a imunidade da região não vou indicar nada pra vocês porque não é nada comprovado cientificamente foram coisas que eu fiz quis fazer extra pra ver o que ia acontecer e meu corpo conseguiu eliminar o vírus então hoje em dia zero vírus de HPV nesse corpo da mesma forma o de baixo risco também se sumiu nunca mais tive nenhuma lesão nunca mais apareceu no exame e tá tudo certo e aí tem um outro exame que é legal que é o painel de DST ampliado que aí tu pode verificar todas as DSTs ele verifica mais de 11 DSTs incluindo até herpes cancro e outras coisas que geralmente a gente não faz exame e ele também vai detectar se tu tem o HPV no teu corpo antes dele gerar lesão então ele é um belo preventivo e um ótimo exame pra gente estar fazendo antes mesmo de liberar o preservativo do parceiro e mudando um pouquinho de assunto vamos lá pra essa aqui como fazer pra demorar a chegar ao orgasmo aqui o problema é que é tão bem feito que eu conheço tão bem meu corpo que no momento íntimo eu chego bem antes do meu marido aí até eu voltar ao normal ele está chegando aí acabou então muitas mulheres reclamam que depois do primeiro orgasmo o corpo fica muito sensível pra continuar o estímulo e muitas vezes até sensível demais pra continuar uma penetração ou às vezes liberou tanta serotonina tu tá curtindo tanto bem estar pelo corpo que tu não quer mais um toque naquele momento tu quer esperar alguns minutos algumas mulheres vão precisar até de hora ali pra se recuperar então nesse momento às vezes o corpo tipo ai só me deixa aqui quieto só que da mesma forma que o homem tem como conseguir controlar a ejaculação controlar o orgasmo dele a mulher também pode ter seu jeitinho pra conseguir segurar pra esse orgasmo não acontecer ali com certa velocidade e isso a gente consegue controlar no momento que a gente começa a ter domínio da nossa musculatura íntima por quê? porque conforme a gente vai se aproximando de um orgasmo a nossa musculatura cada vez vai se contraindo mais pra fazer o máximo de ereção clitoriana e ai conseguir disparar um orgasmo e ai no momento que a gente aprende a relaxar a musculatura quando a gente tá chegando próximo de um orgasmo tudo se transforma e ai a gente consegue ter mais período de satisfação e conseguir segurar pra esse orgasmo não acontecer tão rapidamente então tudo é treino e a gente começa o treino agora mesmo no nosso contrai e solta então agora a gente vai fazer um exercício diferente pra quem tá precisando aprender o relaxamento a gente vai fazer 3 segundos de contração pra 6 segundos de relaxamento lembrando que a contração é como se a gente quisesse segurar um xixi segurar um ponto então bora lá preparada contrai e segura um dois três relaxa solta bem a musculatura contrai e segura um dois três relaxa solta bem senta esse sualho pélvico relaxar ao máximo contrai e segura um dois três relaxa solta solta contrai e segura um dois três relaxa tu consegue sentir a musculatura soltando? consegue sentir a diferença entre contrair e relaxar? contrai e segura um dois três relaxa solta ao máximo são só mais duas contrai e segura um dois três relaxa solta bem solta ao máximo contrai e segura um dois três relaxamos e descansamos ter essa consciência sobre o que é estar contraída e estar relaxada é fundamental para a gente conseguir fazer o controle ejaculatório e essa dica serve tanto para ti quanto para o teu parceiro e o que acontece é que durante o momento de excitação máxima a gente perde a noção do que a gente está contraído ou que a gente está relaxada então é muito importante tu treinar no teu dia a dia o que é contração o que é relaxamento para ter uma noção no momento do que é soltar então não adianta chegar lá só na hora no momento de intimidade e querer soltar se tu nem sabe o que é contrair nem relaxar direito não tem essa coordenação da musculatura uma dica no momento da intimidade se veio o reflexo de orgasmo mais forte interrompe um pouco o estímulo que tu está fazendo faz umas inspirações expirações longas e aí tu pode dar uma contraída na tua musculatura para mandar o comando de relaxar porque as vezes tu vai tentar relaxar e tu não consegue então é mais fácil dar mais uma puxada de força para conseguir soltar aquela musculatura e tentar permanecer ela relaxada vamos de novo contrai e segura um dois três relaxa contrai e segura um dois três relaxa então lembra que a gente está treinando um relaxamento mais longo sem soltar contrai e segura um dois três relaxa solta bem contrai e segura um dois três relaxa solta relaxa contrai e segura um dois três relaxa mais uma contrai e segura um dois três relaxou descansou lembrando que esse é um bom exercício também para quem tem dificuldade de relaxamento e quer aprender a soltar musculatura e também para quem ainda não consegue ter uma boa sustentação da musculatura e acaba cansando com muita velocidade então a gente deixa a contração um pouquinho mais curtinha garante mais tempo de relaxamento e aos pouquinhos a gente vai aumentando o número de sustentação e o relaxamento ele começa a se tornar mais natural me deixa aqui nos comentários também se tu está conseguindo relaxar ou se tu sente que tua musculatura ela demora porque pode acontecer de tu conseguir fazer o pico de força e sentir que é como se ele estivesse descendo uma ladeirinha ou um morrinho não é que ele despenca sabe o relaxamento e também tu pode perceber que tu está empurrando para baixo forçando para esse relaxamento conseguir acontecer então são coisas que a gente vai conseguindo melhorar na nossa prática então bora lá preparadas respira e vamos lá contrai e segura um dois três relaxa solta bem contrai e segura um dois três relaxa contrai e segura um dois dois três relaxa contrai e segura um dois três relaxa contrai e segura um dois três relaxa solta bem e a nossa última contração e a nossa última contração contrai e segura um dois três relaxa descansa solta bem e aí como é que está sendo esse exercício para ti já cansou tá sentindo aquela agonia e tu sabe que fazer o exercício somente durante o momento da excitação não vai te ajudar o que vai te ajudar a ter um melhor controle orgástico tanto para o teu orgasmo quanto para tu atrasar ele é fazer o treinamento no dia a dia e tu tá percebendo que a gente tá dando ali seu um minutinho de intervalo nesse meio tempo e aí o que que tu pode fazer? tu pode pegar e trabalhar os estímulos no clitóris conhecer outros movimentos ai vagem eu chego muito rápido mas é que eu também já sei a velocidade a intensidade o ponto será que se tu começar a treinar um outro movimento né aquela aquela famosa batidinha ou deslizar os dedos aqui pelo clitóris começar a sentir ou perceber outras movimentações eu acho que é interessante também para tu descobrir outras formas de sentir prazer e não se acostumar somente com um movimento isso vai te ajudar também a conseguir retardar um pouquinho mais o orgasmo e intensificar o movimento que tu gosta que tu conhece mas quando ele também estiver chegando próximo de um orgasmo eu acho que vale muito a pena a fazer esse teste e se tu tem um movimentinho que tu goste mais seu circulatório para cima e para baixo os tapinhas deixa aqui embaixo também nos comentários para ajudar né outras mulheres também a descobrirem outros movimentos outras formas de sentir prazer e agora pra finalizar a gente vai fazer mais um exercício que é o de contrair bem e soltar bem garantindo um pouquinho mais de tempo de intervalo sem tanta velocidade então bora lá contrai forte e relaxa 3 segundos de relaxamento contrai forte e relaxa contrai forte e relaxa 4 segundos de relaxamento contrai forte e relaxa 4 segundos de relaxamento contrai forte e 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 relaxamento forte e relaxamento contrai forte e relaxamento forte e relaxamento contrai forte e relaxamento 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 forte e relax Relaxa, só mais duas, forte e relaxa, e última, forte, relaxou, descansou, solta bem. Agora a gente vai dar um pequeno tempo de intervalo, e aí lembra que novamente nesse tempo de intervalo, tu pode estar fazendo as movimentações do clitóris, pode estar deslizando a mão ali por toda a tua vulva, e se descobrindo, tudo isso vai facilitar, e quem sabe, né, ter até um orgasmo no meio do exercício, tem umas quantas alunas, principalmente minhas, né, que falam, nossa, vagem, saí meio excitada, fui lá, fiz uns movimentos e tchá, dois, o exercício dois em um, né, coisa boa, ainda saí gozada, saí treinada e gozada, quer mais o que de uma prática de exercícios? Lembrando que se quiser fazer parte ali da próxima turma, tem link aqui embaixo na descrição pra tu conhecer um pouquinho melhor aí do meu programa de pompoarismo. Descansamos e vamos pra última série, e aí eu estou liberando vocês, bora lá! Contrai e relaxa Contrai forte e relaxa 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 Só mais duas Forte e relaxa Forte e relaxa Forte e relaxa Descansou Tá feito E tá pago Então deixa tuas dúvidas aqui Quem sabe tua dúvida seja resolvida aí no nosso 23º episódio do Tiraneuras Lembrando que se tu perdeu algum episódio É só tu ir pra nossa playlist aqui do nosso Tiraneura E também tu pode estar ouvindo na plataforma de podcast, o VagCast Então ali procura no Spotify, em outras plataformas de áudio Procura ali VagCast, que aí tu vai conseguir encontrar todos os treinos Tudo guiado por áudio Que também vai facilitar muito aí a tua vida Caso tu não queira assistir o vídeo completo Então, gurias Beijão Até a próxima Fui! 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 Obrigado.